Vou me casar comigo mesma Vou me comer de sobremesa Hoje eu decidi mandar bem longe a ilusão Vou casar comigo mesma, vou abraçar a solidão Na hora do amor, beijo meu corpo inteiro Dou e recebo meu prazer, o meu amante é o travesseiro Vou me casar comigo mesma Vou me comer de sobremesa Vou me comer de sobremesa Juntas somos um, eu sou a tampa e a panela Minha metade da laranja, não preciso de mama e vela Me olho no espelho e admiro o meu cabelo Sorrio, estou livre, não preciso cortar pentelho Vou me casar comigo mesma Vou me casar comigo mesma Vou me comer de sobremesa Vou me casar comigo mesma Vou me casar comigo mesma Vou me casar comigo mesma Vou me casar comigo Tchau, tchau.